Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, agora fim de tarde, não sei que horas são, exatamente deve ser umas seis horas da tarde. Eu tava aqui no estúdio tentando montar duas aulas que eu vou apresentar essa semana, uma na segunda, uma na quinta. Chegou a notícia agora aqui pra mim, faz uma hora e meia aqui, de que houve um segundo atentado contra o ex-presidente Donald Trump. E aí eu vou contar pra vocês o que que eu sei de informação, e essa informação que eu tô passando pra você é a informação da polícia, que eu tenho dois amigos meus, grandes amigos meus, amigos, amigos mesmo assim, de frequentar minha casa, que são policiais ali na região de West Palm. Um tá em West Palm, o outro tá um pouquinho mais pra cima, e a gente, eu liguei pros dois, pra saber o que que eles tinham de informação pra poder gravar aqui pra vocês, então o que eu vou passar aqui pra vocês é muito frio, de acordo com a própria polícia. Inclusive eles me mandaram aqui duas imagens, que são imagens que foram tiradas ali na própria região. Eu vou pedir pro pessoal colocar daqui a pouco durante o vídeo aqui pra vocês. O que que aconteceu? Donald Trump tava na casa dele, em West Palm, ali onde ele tem um campo de golfe, jogando golfe. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, por ele ser ex-presidente, todo ex-presidente tem isso, tem a proteção do serviço secreto. Quando ele tava, quando ele joga golfe, segundo esse, um dos policiais me contou, é praxe que haja, primeiro, uma vistoria no campo inteiro de golfe, antes do Donald Trump sequer sair da casa dele, tá? Antes dele sair, o serviço secreto faz uma varredura primária local. Depois, enquanto ele tá jogando, o buraco que ele já passou, ou seja, aquele pedaço do campo no qual ele já passou, não pode entrar outra pessoa. E no buraco diante, na frente dele, também não pode ter outra pessoa, tá? Então quer dizer, jogar com o Donald Trump deve ser um saco, né? Qualquer ex-presidente deve ser um saco, porque isso acontece com todos eles. Então, essa é uma formalidade que esse meu amigo policial me falou. Quando ele, antes dele sair, o serviço secreto faz uma geral. Na hora que ele está jogando, o buraco anterior e o buraco posterior tem que ficar vazio com o serviço secreto, olhando ali o que tá acontecendo, tá? E, obviamente, o serviço secreto na lateral dele também acompanhando ali. Hoje, no caso específico, o serviço secreto estava dois buracos na frente, porque ele tinha acabado de entrar nesse daqui, então já tinha um varrendo o da frente e um na frente do da frente, ou seja, ele estava dois buracos na frente. Longe pra caramba de onde ele estava, tá? Tem gente que eu via aí uns vídeos falando que atiraram, que ele se jogou... Mentira isso. Ele estava dois buracos na frente. E, cada vez que ele vai pra esses pontos, ficam alguns snipers do serviço secreto com tripés, com armas com tripés. E quem já fez tiro de longa distância, sabe que as lunetas ali, muitas vezes, custam o dobro do preço da arma, porque elas alcançam muito longe, muito longe mesmo, tá? E, ainda mais, os snipers do serviço secreto. É um cara que treina num nível que a gente nem sequer sonha. Então, eles estavam ali com tripés de um lado e de outro. Segundo esse meu amigo policial, é muito comum ficarem quatro em posição, tá? Ou seja, quando tem quatro em posição, o Donald Trump já, ou o ex-presidente, já está no campo. Então, os que estão atrás vão lá pra frente. Tá entendendo como é que funciona? Então, ficariam oito, em tese, né? Ficariam oito posicionados. Quatro posicionados onde ele está jogando e quatro posicionados atrás. Quando ele sai desse campo, esses quatro passam por esses aqui e vão pro campo seguinte. Quando ele chegar no campo seguinte, esses quatro saem e vão pro outro. Nesta movimentação, quando esses outros chegaram no campo, da frente do dele, tinha um desses que estavam na ponta, lá no final do campo, que já estavam na ponta. Ele já estava com o tripé fincado no chão, olhando ali, fazendo a varredura do campo na qual ele estava. E aí, ele, o sniper, ele enxergou numa tela, numa grade, que ali é um alambrado, aquelas telas quadradinhas, quadriculadinhas. Ele enxergou ali um volto. Por quê? Ali tem muitos bushes, tem muito arbusto naquela região. Quem já passou ali na lateral do campo de golfe, onde tem as casas, os condomínios ali, sabe que ali tem muitas árvores, tem muitos, é mais ou menos nessa altura, eu diria um metro e vinte, mais ou menos, um metro e meio, de arbustos. Aqueles arbustos, tipo esses aqui, tipo isso aqui, parece aqueles arbustos com aquelas folhinhas pequenininhas, tem ali mais ou menos numa altura de um metro e vinte ali. É bem bonita aquela região ali da avenida. E ele viu logo depois do arbusto, ou seja, tem o arbusto, aqui onde eu estou tem um alambrado. Então, ele viu a sombra ali. Por quê? Porque esse cara colocou, aí eu vou pedir pra eles colocarem aqui a foto que eu recebi. Ele colocou uma mochila aqui e uma mochila aqui. E ele ficou aqui, com uma outra arma, que dizem que era semelhante a um AK-47. Vocês vão ver aqui, quem conhece a AK-47, sabe que não é um AK, tá? Isso aqui não é um AK. Pode ser alguma outra arma semelhante, ou com funcionamento. Ou até aquelas ghost weapons, aqueles ghost guns aqui, que eles fazem aqui. Que é aquele, é o Frankenstein, né? Eles montam uma coisa da outra, uma coisa da outra, enfim, vão montando peças. Vocês vão ver ela ali, tá? Quem atirou não foi esse cara, foi o serviço secreto. E quem atirou do serviço secreto não foi com os snipers. Foi um agente do serviço secreto que o sniper viu, chamou o agente pra checar. Quando o agente checou e viu que era uma pessoa armada, ele começou a atirar. Ou seja, não, até onde se sabe, não houve tiro contrário, houve tiro do agente secreto, tá? Do serviço secreto, para com ele. Quando ele ouve, quando ele escuta esses disparos, ele começa a correr. E ele corre pra uma área que tem umas árvores ali atrás. Nessa área de árvores, ele atravessa, passa no estacionamento e entra num carro ali. Quando ele correu pra dentro daquele carro e entrou e saiu, pegou ali a I-95. A I-95 ela corre, ela vai desde o Miami até o fim do mundo, tá? Quando ele pegou a I-95 ali pra subir, ele, uma moça viu e tirou uma foto dele e do carro, identificando. Mandou pra polícia, porque achou suspeito, ouviu os tiros. Uma pessoa saindo, correndo no meio das árvores, entrou no carro, saiu. Quando pegaram ele, não pegaram com as armas, a arma, porque a arma tinha ficado em West Palm, tá? Então agora, não sei ainda, não se linkaram ele e a pessoa, houve o reconhecimento por parte dessa testemunha, mas não fizeram ainda as digitais, os testes das digitais na arma, que estava com ele, teoricamente estava com ele, tá? Então, o que que acontece? Acharam uma pessoa, prenderam essa pessoa, não existe ainda, até o momento da gravação desse vídeo, pode ser que depois venha a confirmação, que ele era realmente aquela pessoa, foi só através de um depoimento de uma testemunha, e essa pessoa acabou dizendo que ele foi visto saindo de carro, e aí prenderam essa pessoa. Uma outra informação, vocês vão ver aqui também uma foto que ele me mandou, na hora da prisão, definitivamente essa pessoa não é um imigrante, né? Então a gente, nitidamente, você vê ali que, se ele for um imigrante, ele é um imigrante muito, muito parecido com o estereótipo americano, né? Então você vê nitidamente ali que não é um imigrante legal, não tem cara de, nem de latino, nem de cubano, nem de mexicano, nem de... Vocês vão ver ali, tá? Então assim, se essas teorias de conspiração que vão vir agora aí, elas não são reais. Segundo esse meu amigo, o Donald Trump estava muito longe de onde estava ali, mas assim, muito longe, porque são dois, ele estava dois campos na frente do Donald Trump, e o campo de golfe é muito grande, né? Então assim, ele estava muito longe de onde estava o Donald Trump, não houve sequer qualquer risco para o Donald Trump, mas ele foi retirado dali imediatamente, óbvio, porque o serviço secreto tinha que fazer isso mesmo, para depois fazer uma varredura total no lugar, para ver se não tinha outras pessoas e tudo mais, certo? Quis fazer esse vídeo extremamente frio, extremamente direto ao ponto, trazendo informação do jeito que eu recebi diretamente da polícia para vocês, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, qualquer outra coisa que falarem é achismo, é tentando pintar o palhaço de colorido, porque a própria polícia só tem essa informação até esse momento. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.